Vasco Carvalho! Não, João Guilherme... Volta a segunda. Diz a lenda que volta a segunda, não, João? Mas que não é o empate? O Vasco, também, com tantos problemas que a gente vive listando aqui, tem dois jogos a menos do que todos os adversários do Brasileiro, e tá ali, ó, na 11ª colocação, com 19 pontos. Por exemplo, se ganhar esse jogo aí, ó, vai se igualar ao Corinthians. Vai ficar também com 22 pontos. E com dois jogos a menos. E com a força do Vasco. Exatamente. E a sua torcida. Mas em Garrincha tem muita torcida, não tem, Edmundo? É um torcedor diferente. É? E o estádio acaba sendo neo. Garrincha em Brasília, hein, Garrincha? É, o estádio acaba sendo neo. Não acho que foi um bom negócio técnico. Deve ter sido um ótimo negócio financeiro, financeiramente. É, mas eu não pago a conta. Quem paga a conta tem que fazer o que é melhor para as finanças do clube. Se fosse em São Januário... Você apostaria no Vasco? Eu apostaria no Vasco. Lá no Mané Garrincha, eu vou cantar o hino do empate. Você vai cantar o hino do empate? O Vasco e o Corinthians em Brasília, que no pau, tivemos problemas ali com o mando e tudo, né? Né? Acho que quem é mandante da partida poderia se preocupar também com esse lado, né? É, e foi assim também, teve um Flamengo e Palmeiras também em Brasília, né? É que acho que é mais difícil você controlar esse tipo de coisa. São torcidas que são, não vou dizer inimigas, né? Torcidas rivais, né? A torcida do Vasco é aliada da torcida do Palmeiras. Torcida do Corinthians é aliada de parte da torcida do Flamengo. Por isso que tem esses confrontos. Tem alguns choques que, né? Mais ou menos comum quando tem encontros organizados, tem confronto. Em Brasília fica mais difícil de você controlar isso. Pode, né? Tomar que não aconteça nada, espero que não aconteça nada. É uma pena que eles canalizem toda essa força, todo esse potencial pra fazer alianças pra brigar. Na verdade é essa, né? Quando eles poderiam se unir, se juntar, todas as torcidas organizadas, fazer uma associação muito forte e, olha, poderiam hoje, inclusive... Levantar recursos. Levantar recursos e gerar emprego, gerar... Olha, tanta coisa positiva, mas não, são alianças pra um proteger o outro porque precisa de proteção. Senão o cara apanha, senão o cara bate, senão o cara muitas vezes morre. Acredite se quiser, né? E estamos falando do século 21, em 2018. É lamentado. Esse time do Vasco, você pode analisar, pós-Copa do Mundo, totalmente diferente do que foi até a Copa do Mundo, né? Primeiro que não é um time que vira saco de pancadas, como tava sendo. Chegava lá, batia, ganhava, levava três pontos e o Vasco ficava atordoado. Ah, mas perdeu 3x1. Primeiro que tava na altitude, sem quatro titulares, em especial o Breno, que deu uma força defensiva ali e ajustou com o Ricardo. Graça que cresceu, o menino cresceu ao lado do Breno. O de sábado também tava fora, que é outro jogador que faz parte daquele setor de marcação. Então, assim, é um Vasco que depois da Copa do Mundo venceu o Bahia, mas não levou a classificação porque perdeu 3x0, mas venceu em casa. Empatou com o Fluminense em casa, venceu o Grêmio em casa e aí perdeu pra LDU. Então, assim, é um Vasco diferente, que mostra a sua força, como disse o Edmundo, com o seu torcedor e agora vai ter que medir forças fora, porque a sequência é Mané Garrincha, que é neutro, verdade? Depois São Paulo e Palmeiras fora. Se o Vasco quer ficar em águas tranquilas nessa competição, ele vai ter que beliscar ponto fora. Ah, mas é o São Paulo que tá brigando pela liderança? É um Palmeiras que virá com o Filipão? Tem que ser. Não tem sequência fácil pra ninguém. Olha o São Paulo pós-Copa do Mundo. Só pegou Pedreira, Flamengo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, os dois últimos jogos fora de casa. Então, não tem jeito. Sim. E aí, pessoal? Rodrigo Buença tava falando aí, mas você não cravou teu favorito pra esse jogo aí. Porque realmente é difícil, né? Um jogo sem favorito. Ah, eu acho que o Corinthians tem um time mais acertado. O Corinthians é um time mais pronto. Eu não desdenhei do time do Corinthians, não vou fazer longe disso, né? Falei que é um time justo porque não tem tanta opção, não tem tanta peça pra você trocar ali. Mas é um time com o Pedrinho, com o Cleisson aberto, o Romero não é o jogador dos sonhos de ninguém, acho que nem do corintiano, mas ele é útil, resolve. Eu acho que o Corinthians tem um time mais acertado, mais pronto, um time mais confiável. Por isso, talvez, o fato de o jogo não ser no Rio de Janeiro, em São Januário, minimiza o mando. Então, eu acho que o Corinthians tem boas condições de conseguir uma vitória. Me parece um time ligeiramente favorito, mas é um jogo difícil prognóstico. Eu acho que o Corinthians tem um tempo mais acertado. E aí Obrigado.